MAXIMUM COUBE MAXIMUM COUBE MAXIMUM COUBE MAXIMUM COUBE MAXIMUM COUBE Fala galera da MAXIMUM COUBE Tudo beleza? Pessoal aqui é o Saio falando e vamos voltar com a nossa detonada de Tomb Raider é isso ai no ultimo vídeo a gente viu que ficou ficou mais na base de tutorial ensinando um pouco o jogo e mostrando as cenas dramáticas que tem acontecido por aqui e nosso objetivo agora é seguir, alcançar o Ifman que é aquele arqueólogo chefe que ficou junto com a Lara parece que ele encontrou alguma coisa e a gente vai em direção a ele pra ver o que a gente pode fazer só que a gente vai ter obstáculos obviamente no meio do nosso caminho nada é mar de rosas ali vocês estão vendo já tem lobos ai meu deus céu sai pra lá sai pra lá, olha só olê mas vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá oi, toma na cabeça toma oi então o cara tem que ficar bem esperto aqui galera tem que ficar bem esperto porque os bichos eles vem atacando sem dó e piedade e a minha dica também é que vocês sempre peguem né eu falei isso no primeiro vídeo as flechas as coisas que vocês encontrarem de utilidade isso vai ser bom né pro andamento do nosso game aqui já temos uma caixa essas caixas são fragmentos como vocês estão vendo ali no canto direito e nesses fragmentos a gente pode fazer melhorias em nossos equipamentos beleza vamos chegar aqui em cima ver o que ele quer é essas são fascinantes eu já vi essas antes eles devem ser ritualistic essa imagem da menina é particularmente interessante parece que foi construído bastante recentemente é por esses islanders sem dúvida vamos lá todos os caos eles foram conhecidos vamos lá vamos lá tem alguma coisa aqui nós podemos usar Beleza, a gente vai ter que procurar por fragmentos para melhorar nosso machado Como vocês viram ali no objetivo acima, ali no canto esquerdo E o que dá aos fragmentos são essas caixas aí que eu tinha a mostrar pra vocês Então vamos atrás delas Certamente a gente vai encontrar animais selvagens também querendo nos caçar aqui Aqueles lobos lá que me atacaram no começo do vídeo vão aparecer aí com frequência Então é bom já pegar essa caixa aqui em cima Não dá moleza né, porque os bichos aqui são nervosos aí, olha os bichos aí ó Estão nervosos e eles não perdoo E eu vou ficar na camperagem mesmo, tô nem aí Tô na bunda dele, pra ele ficar esperto Tem outro que tá vivo, ele tá por aqui né Ele pode atacar a qualquer momento Então fica sempre com olhos abertos Vamos aproveitar já, vamos pegar o negócio dele aqui A gente ganha ponto E vamos procurar mais outra caixa Aqui tem uma casa de madeira Mas tem um livro aqui em cima, um documento Vocês podem ler se vocês quiserem, é só dar pausa Ok Vamos seguir aqui em frente, vamos andar pelo tronco aqui Acho que logo a frente já deve ter uma outra caixa de fragmentos Se eu não me engano Se eu não me engano Opa, o que que tem aqui? Ali outra Ali outra Ali outra E parece que agora a gente já tem os fragmentos necessários Pra dar um up na nossa arma Pra dar um up na nossa arma né Aqui tem outra ó Vem de brinde aí E eu só vou voltar aqui atrás E eu só vou voltar aqui atrás galera Pra gente poder A gente poder abrir esses baús A gente poder abrir esses baús E aqui a gente encontra fragmentos e coisas que podem ser necessárias E de bastante utilidade pra nossa gameplay né No decorrer do game Ok, vamos tomar cuidado só agora com o nosso caminho Pode vir aqueles lobos né Vamos aproveitar e já vamos pegar essa caixa aqui E lá na ponta ali parece que já tem outra caixa E flechas, tem bastante flechas Bastante itens espalhados por aqui Então quem quiser Zerar bem o jogo né Vasculhe bem essa área aqui Porque tem bastante coisa Eu não vou vasculhá-la por completo Porque senão a gente vai ficar enrolando muito E a intenção do detonado é mostrar a história principal Aqui já tem um lobo Tinha né, tinha lobos Tem que ficar esperto com eles Que eles vêm e expulsam do nada Pode te dar até um susto aí Inesperado Ok, mais fragmentos Ali em cima temos uma baú Um baú cinza igual aquele que eu abri antes Aqui deve ter itens bons né Coisas boas pra gente Fragmentos E fragmentos é bom pra gente melhorar nossas armas Agora sim a gente vai poder gerar o esquema aqui Vamos fazer isso, Dr Você está pronto? Beleza Agora o arqueólogo quis dar uma de Hulk Ele tentando segurar a porta né Vamos ver o que vai acontecer aí pela frente Simos É, talvez seja a Sun Queen Imeko Você certeza que você não está chanelando Sam, Dr. Whitman? Bem, não há dúvida Imeko tinha poder Alguns dizem que é chamanístico Elemental Uma mulher que possui tão poder E mais tarde Que chama de witchcraft Nós não deveríamos descartar nada Mesmo que nos parecem irrazionais Nós ainda temos muito para aprender sobre o mundo Você parece como meu pai Isso poderia ser uma história, Laura Não se não vivemos para dizer Ok, estamos chegando aí em cima Vamos ver o que vai acontecer Por que será que está tão escondido isso aqui? Incrédible É o Himeko Mas, olha O bolo, o candles Por que ela ainda está sendo worshipada? Esse island Devemos ter sido uma parte de Yamatai Você era bem, Laura O Lost Kingdom É como encontrar Atlantis Mas, isso é real, Dr. Whitman Não está na verdadeira 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 Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Você ainda tem uma arma Não Não há problema Não Vamos lá Não Mas eu insisti Que depois você nos levará Para quem está em charge O que você está fazendo? Be quiet Não! 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 Quem são vocês? O que você está acontecendo com nós? SILENCE! Lara! Se você tiver algum problema, SILENCE! Não! Não! Não os atingiu, por favor! Eu disse, Sight God, Eu vou te dar uma boa ideia, né? Eu vou te dar uma boa ideia, né? Eu vou te dar uma boa ideia! Deixe-me! 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 Oh, não! Não! Deixe-me! Deixe-me! Não se você não se mova! Bota eles todos! Deixe-me! Beleza, parece que a gente não estava sozinho na ilha, né? Parece que tem esses caras aí que são russos, como a gente pode ver. É que a gente vai ter que jogar meio que no Stealth, né? A gente não pode ser visto, porque senão eles nos matam, né? A gente tá... Totalmente fudido aqui. É só pegar um cover, tomar cuidado. Deixe-me! Deixe-me! Outro! Oh, meu Deus! ... Vamos seguir em frente aqui! Ei! 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 Eu tenho que correr do caixa! Esse grupo tem algum tipo de luta! Vai ter que matar a maioria deles! Muito ruim, cara! Eu tenho que usar essas grupos! Tudo bem! Tudo bem! E os caras matam sem dó, né? Os caras são sangue frio aqui Beleza Esse Russo aí é perventido, vocês viram Ele quer fazer alguma coisa aí com a Lara Mas a gente tem que estar aqui Deu uma ajoelhada no saco dele, agora uma mordida no pescoço, sei lá Agora deixa eu pegar a arma dele e vamos dar um tiro na cara dele pra ele ficar esperto Mas não deu, não deu Agora tem que ficar balançando aqui o analógico esquerdo Aperta o quadrado bem rapidinho E dá um tiro na cara desse filho de uma puta Isso aí Oh, Deus! Meu Deus! Essa parte aqui é só correria mesmo Pelo menos agora a gente tem uma arma, né? Uma arma de fogo Agora sim o jogo começa mesmo Vocês viram que tem esses doidão aí, né? São perigosos, né? São os bandidos da parada A gente vai enfrentar eles o jogo inteiro E ver o que eles querem também, né? O que eles querem fazer com isso E eles também se utilizam de arco-flechas e armas de fogo A gente vai ter que sair a bala com os caras agora Mas a Lara, ela fica tremendo essa mira aqui Aí ela complica a minha situação aqui Ok Pegar sempre os itens nos corpos dos caras Sempre é bom, né? A gente tá bem carregado pro... Que pode vir pela frente Aqui usar a nossa machadinha Colocar o fogo na cabana pra tentar matar a gente queimado Os caras são covardes mesmo Vamos dar um chute aí Abre essa porra, Lara Vamos lá E vocês tão vendo, né? Ainda tá meio dramático ainda A Lara ainda, ela tá muito machucada Mas logo logo ela já vai virar meio Highlander aqui no esquema Aqui a gente pode eliminar o cara silenciosamente Utilizando o nosso arco Que é só dar, né? Na cabeça dele É isso aí Vamos pegar já a parada do corpo dele E vamos subir aqui Aqui já temos uma caixa Não vou deixar nada pra trás Só que a gente tá lotado já Tamos cheio A gente tá tranquilo Agora é o momento Uncharted Momento Assassin's Creed Como vocês preferirem Vai ter bastante isso no jogo, né? No decorrer do nosso jogo E aqui eu vou sair na flechada mesmo com os caras Beleza Lá em cima parece que vai descer um louco Toma Só pra ele ficar esperto, né? Tem que deixar esses caras espertos Os caras tão se metendo com a Laura Croft, rapaz Não é qualquer uma pessoa, não Vamos subir aqui a escada Laura, você está lá? Sim Eu posso ver a smoke vindo das velhas ruínas Você está bem? Oh, Deus Eu estou em problemas Eles estão matando pessoas O que? Quem? Mano Eu não sei porquê Eu tive que matar alguns deles Eu não tenho escolha Não pode ter sido fácil É assustador como fácil foi Você tem que matar os outros Não se preocupe com eles, rapaz Aí, galera Retornando Desculpe pelo corte do vídeo Que me chamaram aqui Mas vamos continuar então O nosso detonado de Tomb Raider A gente acabou de subir a escadinha ali Como vocês viram Agora a gente está armado, né? A gente pode usar tanto a flecha Quanto a nossa pistolinha Então vamos seguir em frente Agora sim que o jogo vai começar, galera Agora o jogo vai ficar Frenético Freneticamente frenético Tá ligado, mano? É... Aqui temos umas caixas, ó Sempre é bom pegar, né? Porque a gente pega XP A gente pega XP A gente pode pegar coisas Que podem ser úteis pra gente Aqui tem um acampamento É uma viagem rápida desbloqueada Agora a gente pode viajar Pra outros acampamentos Como vocês podem ver A gente está aqui, né? Neste acampamento ali Não Calma Pera aí que eu apertei os botão aqui Me perdi, ó Me perdi, pera aí Vamos usar essa porra de novo É... Aqui, viagem rápida Vou mostrar pra vocês A gente está no acampamento lá de cima, né? E nosso objetivo está ali Do lado, né? A gente pode voltar pra trás A hora que quiser A hora que quiser Pelo fast travel aqui E vamos pôr uma habilidade, né? Precisamos de uma habilidade nova Porque... Não está fácil a situação Vamos pegar agora a de caçadora Mão firme Mão firme é bom porque Daí a gente fica com a mão mais firme Pra soltar os tiros nos malucos aí Porque os caras são tenebrosos, né? Vocês viram E podemos melhorar também Nossos equipamentos, galera A gente pode melhorar o arco A nossa pistola E outras ferramentas Que a gente vai pegando No decorrer do game Então vamos melhorar Nossa... Nossa pistolinha É... Vou levar mais bala, né? Preciso de mais bala E agora a gente vai tacar bala nos malucos, velho Então a gente precisa de muita bala Muito pente Então vamos aumentar nosso pente Vou deixar equipado nosso arco Vamos utilizar mais o arco aqui no início Que é mais simples, né? Temos aí dois malandros conversando Mas eu não vou dar boga pra eles, não Nossa, eu errei Errei de novo, que isso E os caras bugaram Nem vieram atrás de mim Que isso, rapaz Essa eu no bem No bem, no bem Mas acontece, cara Acontece, mirar no controle não é fácil Então... É foda, é foda Eu sou péssimo Vamos subir aqui em cima então Aqui a gente vai ter ali, lanterna de vidro A gente tem que queimar ali pra causar um incêndio ali Como vocês viram ali É... tem flechas aqui, já vou pegar Se eu usar aqui o negócio do... Do extinto, hein? Vocês estão vendo que eu tenho que... Atirar aqui Pra queimar, fazer uma queimação brutal aí Pegar umas flechas Vamos seguir em frente Eu acho que aqui galera já vai ensinar como a gente mata os caras no stealth Tipo, por trás Chegar por trás e dar um golpe... Fatal, né? Exatamente Vamos chegar atrás desse maluco aqui E mandar ele sentar no colo do capeta, né? E a mesma coisa vai acontecer com aquele nosso amigo ali, ó Beleza E aqui em cima galera O bagulho vai ser mais action E aqui, ó... Vocês estão vendo que tem dois ali na ponte E outro ali Mas tem outro aqui nessa... Nessa parte de cima aqui Que não tá aparecendo, né? Porque tem essas coisas aqui em cima A gente não consegue enxergar Mas são quatro ao todo Então não tem jeito Aqui a gente vai ter que... Matar os desgraçados Beleza Beleza Ó, tá vindo mais, tá vindo mais Na cabeça, pá Opa Tô na cabeça Não, não, não Esse que solta foguinho é... É meio complicado Tem que ficar atento com ele Bom, eu vou usar um pouco a pistola Porque a gente tá com pouca flecha Pegar as coisas dos corpos deles Sempre é bom, né? Ficar bem equipado E aqui a gente já vai usar A tirolesa, né? Ok Chegamos com o estilo aqui embaixo Já tenho aqui um negócio pra pegar Que é um documento Quem quiser ler pode ler Só dar pausa aí Mas eu vou seguir em frente aqui Porque o ritmo tá frenético Tá frenético, rapaz Aqui em cima já tá nosso objetivo, né? Principal Agora a Lara vai... Vai subir de uma forma impressionante, né? E é difícil, cara Olha só as rochas aí Tudo molhado Caindo pedaços de... De pedra em cima dela E ela consegue ainda Se equilibrar, né? Sem escorregar e cair Porque se cai aí, cara Se quebra todinho Tá louco Mas... É videogame, né? Filme Então é possível Na vida real Isso estaria fora de cogitação Então... Nunca façam isso Se vocês forem em alguma cachoeira Algum lugar Nunca tente fazer dessa porra, hein? Exatamente Vocês vão se quebrar, velho Ó, tiro Tô ouvindo tiros Tiros e tiros Vê o que temos aqui à frente Ross Ross Ross, eu tô vindo! Thank God you're alive Our God's got nothing to do with it It's good to see you two, girl Sorry, they did a real number on your leg No, looks worse than it is Have you heard from any of the others? Nothing Wait, what are you doing? The wolves took my food pack The transmitter from the lifeboats in it If we don't get that back We're not getting off this bloody island You need bandages, morphine, antiseptic They're also in the pack Shit Exactly Come here Come on Oh Oh no No, 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 no 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 Oh, don't do this to me, you northern bastard Okay 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 Thank God he's still alive Thank God he's still alive Okay Wholftrax Oh Or Oh God, what am I doing here? Oh O pack's up there somewhere Beleza, a gente viu o lobo lá em cima Nós temos que usar nosso instinto de sobrevivência Lá em cima que está marcando, ok Nosso amigo tiozão foi mordido e atacado por lobos E os lobos não perdoaram ele, comeram a carne dele todinha E restou para a nossa amiga Lara, né E atrás das coisas, sozinha Temos que ir buscar a mochila do tiozão ali para Para salvar ele, né Porque ele está fodido, ele precisa de morfina Epineprina, isofrina, ufrina, sei lá Preciso dessas porra toda aí Então eu só estou dando uma vasculhada aqui embaixo Para ver se eu acho alguma coisa Achei só essa caixa Para a gente não passar reto, né Sempre reto e não conseguir pegar Algumas coisas que possam ser úteis para a gente, né Tá A gente vai ter que subir aqui E... Se eu não me engano Acho que não dá para pular direto ali Então vamos vir por aqui que é mais seguro E aqui a gente vai entrar em uma espécie de uma casa abandonada Sei lá E bom que aqui a gente vai pegando um monte de coisa no meio do caminho Mais uma anotação, não Isso é uma relíquia Achamos um cantil de prata Interessante Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não temos nada Ok, vamos subir então Deixar equipado o nosso arco Porque com esses bichos não precisa ir na bala Vamos ver se dá para pegar umas flechas aqui Não dá Então vamos seguir em frente Mais outra parada aí Isso é uma anotação, um documento Quem quiser ler Pode ler, só dá pausa Mas vamos seguir em frente aqui Mais outra caixa de fragmentos Isso é muito, muito bom Para a gente poder fazer nossas melhorias Nas nossas armas Vamos subir mais um andar aqui Vê se a gente encontra outra coisa Que possa ser útil Para a nossa amiga Tomb Raider, né Lara Croft Aparentemente não Só está caindo umas madeiras aí E não é isso que a gente quer Ok, vamos descer aqui E ir para cá E aqui a gente já vem por aqui E nós já vamos subir lá Onde estão os lobinhos Nossos amigos lobos Caramba Olha onde a Lara foi se meter, né cara Só em lugares ferrados Complicados E cinematográficos, né Beleza Chegamos Opa Certamente tem alguma coisa aqui, né Vamos ver que merda Que vai acontecer aqui Cheio de caveiras Ossos, né No chão Isso é um bom sinal, né É um ótimo sinal para a gente Olha ali o bicho, ó Ele se escondeu ali Aqui está a mochila do cara Vamos pegar a mochila E vamos vazar daqui, cara Vamos embora, Lara E aqui não é um lugar muito legal, não Ok Temos que voltar para a Wrath Ah Sabia que ele ia aparecer, né Uma coisa bem óbvia, né Que o bicho iria aparecer Agora a gente tem que ficar apertando Apertando os botões bem rapidinho Que aparecem na nossa tela Se não, pode acontecer uma fatalidade aqui Com o nosso amigo Nosso amigo lobo aí Vai poder Encher a barriguinha, né E não é isso que a gente quer Ganhamos aí 25 pontos XP apenas Para matar esse lobo cretino Apenas isso É foda Vamos seguir em frente aqui Vamos usar a nossa amiga Tirolesa A gente vai mais rápido Beleza Vamos descer De forma bruta, meu Vamos levar a mochila para o cara ali Vamos ver o que acontece Vamos ver se ele sobrevive 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 Não é ruim Como você aprende a fazer Como você aprende a fazer Late shift At the Nine Bells O que não tem nada Na pincelada Ei Você tem Isso Boa trabalho Então eu Assumo que o plano é Para levar isso Para a rádio Tua Isso nos dá o melhor A chave Broadcasting A strong signal Em cada direção Olha Laura Nós precisamos enviar O Dinos O S E eu não vou Descubar Nessa vez Sim Eu estava Afinado Você ia dizer Isso Você pode fazer Laura After all, you're a croft I don't think I'm that kind of croft Sure you are You just don't know it yet Well, that's how I'm a fast learner then Just be careful, Laura There's a escalator galera, agora a gente vai poder escalar os baratos aqui, então vamos seguir em frente aqui mais um pouco, vamos ver o que nós podemos fazer, aqui a gente já pode escalar, vai ter que subir até o topo, vamos tentar fazer isso aqui de forma mais segura, para que a gente não caia e aconteça uma merda, uma desgraça, e a nossa amiga morra, nossa amiga Lara, vamos ver, temos que subir lá em cima, nossa, é um pouco longe, mas faz parte, vamos subir então, bom que ela já faz uma academia fazendo isso aqui, é foda cara, não é fácil não isso aqui, a gente pode pular para os lados aqui também, está dizendo, ok, vamos seguir em frente aqui, a gente pode explorar as tumbas galera, está dizendo ali que a gente pode explorar as tumbas para conseguir recompensas e etc, mas eu vou direto ao objetivo aí quem for jogar, explore, vale a pena explorar né, não tem nada a perder, vamos ver, agora a gente vai ter que pular ali, meio que arriscado, e escalar, a Lara é meio ninja né cara, fazer esse tipo de negócio aqui, a gente é pra caramba, e aqui em cima já temos amigos, ok, ok, não, não é pra usar essa porra, usa o arco, tá na cabeça dele lá, na cabeça daquilo lá também, e aquele também, beleza, vamos pegar as coisas aqui na tranquilidade né galera, quem quiser ler é só da pausa, beleza, vamos pegar os fragmentos aqui, opa, sobe, sobe, a sorte que a correnteza aqui não é muito forte né, eu quero saber porque ela não está subindo cara, sobe lá, isso querida, agora vamos ver, ai meu deus do céu, ai tu está de brincadeira comigo, sobe, isso pula aí, agora vamos pegar o corpo desses desgraçados aqui, vamos equipar a nossa arma, aqui já tem alguma coisa, pegamos ai um tesouro, e ok, vamos ver o nosso instinto, nós temos que subir a paradinha ali, então simbora né galera, bom, dá pra ir reto aqui né, mas ai era só pegar alguma coisa aqui, uma coisa bem rápida, e aqui temos uma caixa, a gente achou uma relíquia, ervas campo, e aqui em baixo nós temos uma caixa né, opa, ok, vamos abrir essa caixa aqui já, tá, agora a gente vai ter que voltar lá em cima novamente, só que agora de uma forma mais rápida, mais tranquila né, e aqui já tem essa rampa aqui galera, já pra escalar, bem simples essa parte aqui né, não tem nenhum mistério, vamos lá, você deve desgastar muito né, o risco do cara né, o cara deve ficar muito cansado de fazer esse tipo de exercício ai, eu vou tentar enviar um SOS de uma torre de rádio aqui, beleza, vamos usar a tirolesa aqui, já temos umas flechas aqui, e parece que nossos amigos já nos viram aqui, então toma ai, toma ai pra ficar esperto, Beleza, acho que conseguimos matar ai o pessoal que tava nos incomodando, pegar as coisas dos corpos né, nunca se esqueça disso, sempre bom a gente tá bem carregado, cheio dos itens e munições, vamos seguir em frente então, e essa parte aqui é um pouco mais complicada galera, vocês já vão ver, bom tem esse acampamento, tinha esquecido desse acampamento, eu vou dizer que Reyes é um problema mecânico, não um problema elétrico, agora, Alex, isso parece que pode ser um problema elétrico, você acha? oh, olá, 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 quem é essa pequena fox, hein? ela é linda, não é? ela é linda, não é? ela é linda, ela é linda não 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 14 anos, e mais 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 que você nunca será ela deve ter isso de seu pai não dê ele a atenção, e... e... eu vou dar uma olhada não gente não não E eu não me engano. Olha aí, Fama. Ok, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Dr. James Whitman, Filler 15, take 3, e... action. Ok, now take a firm grip and then slice him down the belly like this. Yeah, you got it. Cut, cut, cut! Cut. Is he coming back? I'll go get him. A world-renowned archaeologist. A world-renowned archaeologist. I discovered... The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people. Sam, not dinner. Uh... no offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top. Ok? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, Filler 15, take 4, action. Ok. Now take a firm grip. And then slice him down the belly. Like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that in one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was five years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Hmm. That's what my father used to say. Now there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well. Whatever's coming. We'll get through it, eh? Hmm. Okay, Lara. Put yourself together. Beleza. Aqui já temos um acampamento, né, galera? Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa. Temos aí uma habilidade para usar. Vamos ver se o que a gente pode fazer com isso. Temos aqui agora de combate, ó. Isso é muito bom. Tolerância à dor. A gente precisa suportar mais as dores. Já equipamos aqui, então. Uma skill nova. Vamos ver se a gente pode melhorar algum equipamento. Vamos ver quanto custa isso aqui. É 250. Certamente se as pistolas sejam no mínimo 200. É, no mínimo é 200. Eu não tenho ainda. Então é isso, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa parte. Não deixe de deixar seu feed, seu comentário aí abaixo. É muito importante para mim, beleza? Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Clica no gostei. Favorite o vídeo para ajudar na divulgação. Compartilha nas redes sociais. Twitter e Facebook também, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Falou um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.